Anda logo, Gabriel, anda logo, porque eu quero falar com a Sarah. Ah, tu falou o que com a Sarah, Domingo? O que é tão importante? Sobre o geimão e você vai me ajudar. De novo? De novo nada, porque eu não contei a verdade pra ela. Ué? E eu preciso conversar com ela. Oi, professora. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo bem? Tá bem? Ah, esses dias eu tava meio chateada, aí quando eu fiz a imunidade abaixa. Mas aí eu tô meio ruim, mas eu tô bem com você. Ai, eu tô bem e não tô, sabe? Por quê? Ah, porque eu tô aqui, na verdade, pra ser sincera com você, Sarah. Eu sinto que eu preciso te contar um negócio. Eu te chamei na minha casa, você sabe, né? Você foi lá, eu falei com o geimão de uma surpresa pra você, a gente foi no shopping. Ele te deu um presentinho e tudo mais, um brinquinho. Mas o que eu tenho a ver com isso? Você? Você é amigo dele, né, querido? Você sabe tudo que tá rolando por trás, porque vocês homens se ajudam. Mentira. Que homem se ajuda, Bruna? Isso é tudo mentira. Não existe esse negócio aí de homem se ajudar, não. É pior que mulher, às vezes. É verdade. Eles se acobertam, não é, Sarah? Aham. Aham. Aham, meu Deus. E amiga, eu tenho que ser sincera com você. O presente que o geimão te deu, na verdade, é porque eu forcei a barra falando com ele. Como assim? Na verdade... É forçado? Foi. Porque, na verdade, ele queria dar o presente pra Bia, porque ele anda meio obcecado pela Bia, meio louco, faltando uns parafusos. O que? Pois é. Mentira. É verdade, amiga. Pior que é verdade. Ele pediu pro Gabriel te distrair, te tirar de perto, porque ele queria comprar um presente só pra Bia, só que aí eu convenci ele a comprar um pra você também, sabe? Meu Deus. E aí eu tô aqui pra ser sincera com você. Obrigada, Gabriel. Ah, não foi minha culpa, pediram pra eu fazer. Você sabe que eu sou bonzinha, eu sou tonta, eu sempre faço as coisas pras pessoas. Vocês homens se ajudam. Mas eu tive culpa nisso, porque eu tentei, eu fiquei o tempo inteiro convencendo ele, tipo assim, geimão, você não era apaixonada pela Sarah? Que merda é essa, né? Mas aí ele começou a falar da Bia e tal, eu acho que ele tá meio louco da cabeça, porque ele e a Bia não tem nada a ver. A gente sabe que a Bia ainda gosta do João e eu tenho certeza que o João gosta com a Bia. Na verdade, eu tava conversando com o Gabriel, que eu acho que, já que agora o Gabriel tá passando um bom tempo junto com o João, já que vocês são amigos, você tinha que me ajudar num plano aí pra juntar o João e a Bia, trancar eles na casa, eu não sei. Peraí, o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar com isso? Que os meus amigos, que também são seus amigos, vão voltar a namorar, vão ficar juntos. Eles se amam, eles estão de uma ajudinha, um empurrãozinho. Você não acha, Sarah? Não, pelo menos isso vai ficar difícil, né? E outra coisa, pra alguém ajudar, às vezes você tem que molhar a mão do barqueiro ali, né? E eu não esperava isso de você. Ai, amiga, desculpe, eu não esperava isso de você, Gabriel, querendo suborno. Não, não é suborno, não é suborno. É um pequeno auxílio financeiro pra amizade, entendeu? O que é auxílio financeiro pra amizade? Você vai fazer pra gente não puxar a tua orelha, isso sim. Ah, meu Deus. Aí, amiga, eu ia te pedir até um favor. Você não acha que, já que a Stephanie tá passando bastante tempo com eles, a gente poderia se juntar a Stephanie, você, eu e o Gabriel, e a gente pensar num plano pra juntar a Bia e o João Caetano? Sim, mas eu não tô afim de fazer isso não. Por quê? Eu não quero mais me meter nessas coisas. Tipo, você que era minha amiga, você se virou contra e foi meio falsa comigo? Amiga, eu não fui falsa com você. Eu só fiquei numa situação, porque... Amiga, eu não fui falsa com você. Ai, desculpa, Sarah, eu tô vindo aqui te contar. Ele ficava assim, eu falei, mas não é passar o presente? Ele não, porque agora eu tô apaixonada pela Bia e o CD. Ah, tá, ele tá lá na casa do João, que é o dono de tudo, e vai dar em cima da ex dele. Muito normal isso. Pois é. O Gê irmão tá, sei lá, com a cabeça no mundo da lua, ele tá louco da cabeça. E eu acho que ele não tem que ficar com a Bia, porque ele não tem nada a ver com a Bia. Acho que ele é carente, na verdade. É, eu sei lá, eu sei que ele também não combina com você. Carente, calma aí. Carente ele não é, mas careca ele é. Ai, Gabriel... Será que tá com a Bia? Eu não sei o que é na escuta. É, que coisa nada a ver, careca, carente, enfim. Eu acho que ele não combina com você também, porque se ele tá na dúvida... Graças a Deus, né? Eu também acho que não, pelo visto. Eu torcia muito por vocês, de verdade. Tanto que ontem eu te chamei lá, achando que ele ia fazer uma surpresa pra você. Mas já que ele tá... Chamou pra passar vergonha no caso. Ai, amiga, desculpa, mas eu achava realmente que era pra você que ele ia comprar. Depois que ele falou que era pra Bia, eu fiquei sem saber o que fazer. E, na verdade, eu fui muito esperta, porque ganhar presente não tem nada demais. E aí eu fiz ele pagar do bolsinho dele um presente pra Bia e um presente pra você. Tá, e o que ele comprou pra Bia? Eu acho que um brinco e um brinco pra você e um brinco pra ela, igual ainda. Oxi! Pra amante? Parece que é duas amantes daí, tem que comprar brinco pra apaixonado e pra amante. Isso aí não tá certo não, Bruna. Mas eu sou amiga das duas. Ele tá no seu papo. Ele não merece ninguém. Não merece ninguém. Não merece ninguém. Quem muito escolhe... Nada tem. Nada tem. Nada tem. Sabe o que eu acho, Gabriel? Você tem que me ajudar a arrumar um boy de verdade pra Sarah agora, porque ela não merece alguém. Não há dúvida se ele quer ou não quer ela, porque ela é linda, maravilhosa. Ela merece um crutch novo. Você não acha? Ah, não. E você tem muitos amigos, então pode tratar de arrumar um amigo pra Sarah. Não quero um amigo do Gabriel e eu quero não. Eu o quê? Como assim? Não quer? Seus amigos, tudo noiado, igual você. Ah, viu? Toma essa. Fica bom, Sarah. Última vez que eu tento te ajudar com alguma coisa. Você não deixa doido. Ficou do lado do Jaymão. Eu fiquei do lado da Bruna. Ela fez o meu ajuda. Ela errou. Ela é sua namorada. E a sua namorada ficou contra mim e não me contou nada. E eu fiquei passando vergonha no shopping com cara de tonta pra todo mundo me ver. Amiga, eu não fui contra você. Eu só não sabia o que fazer. Ele tava falando. E agora que eu vou fazer você trouxe a Sarah. Não era pra trazer a Sarah. E na verdade eu queria convencer ele a comprar um presente pra você, não pra Bia. Porque, né? Mas se fosse assim, eu mesmo comprava, né? Um brinquinho pra mim. Não precisava dessa vergonha toda. Mas pensa, amiga. Eu fui esperta. Eu fiz ele gastar. Ele comprou pra você e contou pra Bia. Presente grátis pras minhas amigas. Agora vamos se juntar? Porque a gente tem duas coisas pra fazer. Primeiro, arrumar um banho novo pra você. Segundo, dar um jeito da Bia e do João Caetano ficarem juntos. Amiga, você vai embora? Não, Sarah. Não vai, não. Eu tô sentindo demais. Não vai, não vai. Mas, Sarah. Sabadão, né, baby? Agora nós dois, finalmente. Um momento eu e você, né? É, eu espero, né? Pelo menos um dia. Mas, Bruna, realmente. A gente ainda tem um grande problema que você inventou, tá bom? Já sei, já sei. Ajudar o João e a Bia. Mas você sabe que precisa, né? Tipo, ela é minha melhor amiga, ele é seu amigo, eles estão separados e tá dando cada vez mais confusão. Mais gente se metendo no meio da história deles. A Sarah tá brava, não quer ajudar. Só sobrou e você. Então é eu e é você pra resolver esse pior. Tudo bem, mas o problema é, e se a gente tentar juntar o João e a Bia à força e eles ficam com ódio um do outro? Porque agora eles são amigos. É, mas eles gostam bastante um do outro, né? É, eles gostam. Eu gosto de ser cupido, mas eu tenho medo da Bia ficar chateada comigo se eu me meter, sabe? Sim. Eu não sei, você tem alguma ideia? Hum, eu tenho algumas. A gente pode trancar eles no banheiro, a gente pode fazer um esconde-esconde, os dois escondem juntos. Eu posso vestir meu cosplay de cupido e jogar uma flecha nele e uma flecha nela? Gente, a flecha é uma velha, mano? Meu Deus do céu! Calma, calma. Estrela, falei, da hora que você brotou? Calma, eu preciso de ajuda de vocês, urgente. Eu vi vocês ali, eu estava caminhando, eu vi vocês. O que foi? A Sarah foi atropelada. O quê? O quê? E ela precisa ser uma advogada, urgente, eu pensei em você, é a primeira pessoa que eu pensei. Você está trabalhando para isso ainda? Você consegue fazer alguma coisa? Ah, eu sou advogada, né? Vocês são minhas amigas, claro que eu vou ajudar, mas como assim? Ela está onde agora? Ela está bem? Ela está viva? Ela foi para o hospital, mas eu preciso de urgente, me ajuda. Vamos, né? Vamos embora. E aí E aí E aí E aí E aí